Música Aí, vocês escutaram o FastNake cantando aí? Deu pra escutar? Ele passa o dia inteiro cantando, moçada Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 É isso aí, moçada do BDA Moçada, eu tô sentindo que o nosso canal deu uma estagnada esse... Esse... esse mês, hein? Deu uma estagnada, uma patinada Então vamos lá, vamos se inscrever no canal Isso, se inscreve no canal, moçada Se você não é inscrito ainda, se inscreva Se inscreva no canal, dá like no vídeo Bora lá, vamos compartilhar nosso canal Vamos crescer, fortalecer, moçada Estamos precisando, moçada Pra quê, moçada? Pra que o YouTube indique nossos vídeos E a gente possa investir em infraestrutura Pro canal, moçada? É isso aí Então vamos lá, garra na orelha desse like Garra na orelha não Bicada no like E se inscreve no canal Você sabia que mais de 50% da nossa audiência é de não inscritos? Pois então se inscreve, moçada Vamos ver se a gente fecha 2020 com 20 mil inscritos, hein? Vamos lá 2020 com 20 mil inscritos Meta A meta 2020, hein? 2020 com 20 mil inscritos Vamos lá, moçada Tem que mandar bala aí Beleza? Então vamos Olha que pérola, moçada Olha a raridade absoluta aí, ó Toyota Hilux Semi Garbrosa 3.0 D Ou seja, é a aspirada Cabine dupla Modelo DX 4x2 É isso aí, moçada Essa aqui é a famosa caminhonete de trabalho, moçada Ela é exclusiva pra trabalho Ela não tem nenhum acabamento Quando baixar, nós vamos fazer um tipo de review dela, moçada O para-choque dela é preto, tá vendo? O para-choque preto O dianteiro é preto É 4x2 Olha o câmbio 4x2, como é que é? Aqui, ó Câmbio 4x2 O cardan do caminhonete entra dentro do câmbio Aquele sistema de luva e canhão, certo? Aqui Luva, canhão e espiga A espiga é o próprio eixo da caminhonete 4x2, né? A parte de diferencial dianteiro não tem Tá vendo, ó Tá só A manga de eixo, mano A suspensão da 4x4 e a 4x2 é a mesma Só que aqui na Na manga de eixo Tem esse tampão aí que vocês estão vendo Esse tampão Então Por quê? Aí o almoço inético não passa aqui Aí daqui pra lá Daqui, moçada Daqui pra lá É praticamente igual A ponta de eixo ali, né? A ponta de eixo não Aquela ponta da manga de eixo E o cubo em cima O cubo Ele é 4x2 Obviamente não tem roda livre Vamos engraxar esse cubo dela Vou desmontar aqui Vamos Vou mostrar pra vocês o cubo O cubo, o sistema de cubo é igualzinho Só tem uma tampa aqui Não tem roda livre Dos dois lados Obviamente, né? Dos dois lados tem que ser iguais Porque não tem tração E essa caminhonete, moçada Está fazendo, moçada Do BDA O serviço do diferencial Vamos lá ver Aí, moçada Se vira o festeague aí Festeague é de jeito Barulhento Ó, milionário O caminhar do milionário Moçada, olha aí Nesta longa estrada da vida Muito bem, moçada Essa caminhonete está fazendo Revisão do diferencial traseiro Moçada Galera aí Da Da Mitsubishi Da Mitsubishi Galera aí que gosta dos modelos Semi-garboso, moçada Olha que beleza Foi envolvido o diferencial Olha a sujeira que estava, moçada Dentro do diferencial Olha a sujeira, moçada Deixa eu pegar um pano aqui Que eu quero mostrar pra vocês Ó, moçada A caminhonete do José Está aqui pronta Pronta ou não? A parte de revisão está pronta Vou falar dela aqui Mostrar pra vocês, ó A parte da revisão está pronta Certo? Agora está só voltando Estalar o câmbio Daqui a pouco a gente termina Que ela está nesse elevador, né? Só que esse elevador aqui, moçada Eu preciso dele Precisei dele pra botar essa outra Hilux Os elevadores lá estavam 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 É, como é que eu digo pra vocês Estavam Cheios, né? Aí faltou um radiador Um elevador Mas aqui, moçada Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui, ó Dentro do campo Olha Ali, ó Você vai passando assim o dedo Você sente Uma gordura Presa na parede Olha a cor Você está vendo aí, moçada? Olha aí É uma Tipo um verdiz, moçada Uma camada De uma gordura Por cima das paredes Que desse diferencial Você coloca um óleo novo aqui O óleo fica sujo na hora Então a gente vai fazer o que? Já vai tirar fora aqui Já tiramos as pontas de eixo fora Uma daquele lado ali A outra desse lado aqui Vai ser removida as pontas de eixo Vamos lavar aqui o diferencial Lavar toda essa carcaça Como nós fizemos naquele outro serviço De Hilux Revisão do eixo traseiro Pois então Vamos nesse aqui Vai ser troca dos rolamentos Do diferencial, moçada Beleza? Então está aqui o freio O serviço sendo feito Qual que é pra pintar? Engaio o fluido de freio, moçada Pra gente já trocar ele Vamos lá que o mestre Bec Já lavou o diferencial Eu vou laver Vamos mostrar pra vocês O diferencial lá, moçada Lá na bancada Vamos lá Aqui, moçada O diferencial daquela camionete ali É esse aqui, ó Certo? Agora foi lavado Certo? A gente já deslavou Ele estava todo melecado De sujeira, moçada Todo melecado de sujeira De vazamento, de óleo Contaminado A gente vai fazer o que agora? Vai desmontar ele Vamos desmontar Pra gente trocar os rolamentos Geralmente tem esse rolamento aqui Que estraga, ó O pequeno do pião Mas é claro, moçada Todos os rolamentos Estarão com folga aqui Então a gente vai desmontar tudo Pra gente revisar Beleza, moçada? Então aí Modelo semi-garboso Hilux 4x2 Dx, moçada Dx Dx Essa aqui é a famosa de trabalho Como eu falei pra vocês Quando ela baixar Eu vou mostrar mais detalhes Mas é Maçanetas de porta preta Retomusor preto Grade preto Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então é isso aí Como diz no YouTube, né? Se tem tal coisa Tem like Se tem modelo e garboso Modelo Se tem modelo semi-garboso Tem like Então Bicada no like E se inscreve no canal, moçada Vamos lá Vamos se inscrever no canal, hein, moçada? Meta 2020 Ano 2020 20 mil inscritos Até dezembro Bora lá? Então vamos Era 100 mil, moçada Pelo visto Vamos fechar nos 20 mil Que tá de bom tamanho Isso aí Olha lá, moçada Deixa eu ir pro outro lado aqui, ó Deixa eu ir pro outro lado Só pra gente ver Olha lá O momento épico A foto, moçada A fotografia Veja High look semi-garbosa Vou ficar nessa posição aqui, ó High look semi-garbosa Bandeira do Brasil E o logomarca Toyota Aqui na parede, ó Olha que fotografia Ó que Oscar, moçada Merece, moça Não merece? Oscar goes to Best Photography Eagle 44 Mechanical Sinov e Mato Grosso E o Oscar para Best Picture Moçada, vocês viram o menino chinês montando aqui, ó Pintando esses dois marquinhos feitos aqui, ó Esta e esta Isso aqui é auxílio de montagem, moçada Quando ele desmontar o diferencial É aqui e aqui que ele tem que montar Então esse mancal Pertence a essa base Beleza? Pra não misturar Porque depois que desmonta, mistura Aí quando ele marcar ainda Ele tem que prender essa arruela aqui, ó Nesse mancal também Porque essa arruela tem que ser montada neste lado Beleza, moçada? Então lá Menino chinês começando a desmontagem Do diferencial Moçada do BDA Conheça mais uma Águia Ferramentas Originais Lá no começo do canal Eu falei pro Gildo Gildo, pra soltar esse parafuso do pião Tem uma trava Que eu vou usar numa caminhonete E aí hoje deu certo, moçada Que a gente vai revisar esse diferencial A trava é essa aqui, moçada Tá vendo? Esse braço vermelho aqui Daqui, moçada, ó Você coloca dois parafusos aqui Na flange do pião E ele trava, certo? Como o diferencial tá fora, moçada A gente trava na bancada Quando tá lá no carro Você trava ele no chassis Ou na ponta de eixo Não, no chassis, no molejo Em algum lugar, entendeu? Então isso aqui pra não ficar rodando, ó Você travou aqui, ó Travou aqui Vê só Dois parafusos Coloca a trava aqui Aqui a gente deixou esses parafusos aqui, né? A gente pode usar o parafusos do próprio Às vezes da própria cruzeira Olha lá, moçada Aí destravou a porca O menino chinês E aí, moçada Nem mexe, moçada Do BDA Travou ali na bancada E agora é só tirar a ferramenta E agora é só tirar a ferramenta Deixa aí, meninos Se meus Aí agora vamos ver Soltou ali o pião Esse é bom, moçada Solta o pião aqui, né? Deixa eu solto Agora vamos tirar a coroa, moçada Soltou esses dois parafusos aqui Da trava Do Essa aqui é a vela de ajuste, moçada Por aqui você ajusta a coroa Um pouco pra lá Um pouco pra cá Você ajusta por aqui Ajustou Travou Depois Abre o Abre o diferencial, moçada Pra gente ver os rolamentos Como eu falei pra vocês Pelo barulho que tá aí Tenho quase certeza Que tava bem Deteriorado esse rolamento Geralmente é o rolamento Pequeno do pião, moçada Que dá problema Moçada Olha o barulho do rolamento Tudo bem que tá seco e lavado Mas olha o barulho Escuta, vai me ensinei Impressionante, né? Moçada Nós trazemos aqui o reforço do musso O reforço do musso Moçada Vai ajudar Coloca ali na bancada Da MC Aí moçada Do BDA Olha o rolamento Aí, ó Eita, nóis Deixa eu ver Tudo ovalizado Pode ser aqui pra fora Aqui, China Esse aqui que é o Dá mais defeito Sempre Moçada O rolamento aqui Com folga, ó Ó a folga A capa desse rolamento Trocar os quatro Trocar os quatro O rolamento do pião Aqui, moçada É isso aí, moçada Olha os rolamentos Tudo folgados Roncando Olha o sujeiro Que tava o rolamento Impressionante, né moçada Olha a sujeira E foi lavado O diferencial Antes, hein Ó a folga desse aqui Vamos lá, moçada A revisão do diferencial Agora tira essa capa aqui Por fim, tira essa capa aqui Tira a capa de dentro Tem outra capa aqui, ó Essa capa maior Ó a cimentação Toda perdida no meio Aí, cê tá vendo Como perdeu toda a cimentação Aí tira fora essa capa Bate pra fora Bate pra lá Tá desmontado o diferencial Aí, moçada Dez minutos Iniciar esse motor diferencial Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E vou resumir com duas palavras Parabéns Vídeo flashback Menino chinês é problema, hein Toyota Hilux Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Carcaça pintada Dá uma olhada Tchau, 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 tchau Não conhece, moçada E Koyo, você conhece? Olha aí Koyo, moçada É Koyo É que a GTEC, moçada É uma empresa japonesa De componentes automotivos E comprou a Koyo Certo? Inclusive a caixa de direção Da Hilux É da marca GTEC Assim que se inscreve GTEC, ó Quando eu falar Nos vídeos GTEC É assim que se inscreve Tá vendo, ó E é made in Japan, moçada Isso é uma beleza Não é made in Japan Não é made in China 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 Muito bem, moçada Esse aqui são os quatro Rolamentos do Do pião Não, aliás Dois do pião E os dois da lateral Da coroa Que é quatro rolamentos Que vai, moçada Dois na lateral E o grande do pião E o pequeno do pião Todos os japoneses, moçada Todos os rolamentos japoneses Olha aqui, ó Japão, tá vendo? Tudo Koyo japonês, ó Aí Tudo Koyo japonês Beleza, moçada? Então agora é isso aí Vamos trocar os rolamentos Trocar o retentor Regular Ajustar E voltar pro carro Moçada do BDA Que gosta de vídeo De Hilux Garbosa, moçada Garbosa não Que garbosa Então garbosa Só tem uma Modelo semi-garbosa Moçada do BDA Vocês já sentiram Agora aí O muso Mestre Black Dando um talento Uma geral Nessa carcaça Traseira Aqui, moçada Pra receber o diferencial Devidamente Devidamente revisado Regulado E com os rolamentos Novos, moçada Olha o novo E tudo, moçada Olha que beleza O serviço do muso, moçada Tá aqui ele, moçada Menino chinês Menino chinês Veio Tirar o retentor Da carcaça, moçada Vamos trocar O retentor da carcaça E aí A gente vai Trocar os dois lados Do retentor da carcaça Beleza, moçada? Já está Não, o retentor Tá aqui ainda Vai tirar também Olha aí, moçada O muso deu aquele talento Aqui, moçada Por dentro Pro fora Lavou Lembra que aqui Tinha uma crosta Que é pra ser o dedo Olha aí, moçada Limpinho, ó Que beleza, moçada Olha só Esse é o muso, moçada Então, moçada Tá aí Estamos limpando aqui agora E agora vamos instalar O diferencial Na carcaça Devidamente higienizada Moçada Pra quê? Pra manter a qualidade Do óleo, moçada Não adianta você jogar O óleo novinho Repsol LSD Dentro da carcaça Dessa Se Se Tinha tudo sujo Beleza, moçada? Protocolo águia, moçada De limpeza De manutenção automotiva Diferencial Da Toyota Hilux Três ponteiras Pirada Montado, moçada Olha aí Diferencial Pitado Rolamentos montados Lembra ontem Quando a gente rodou O pião Aquele barulhão, moçada? Olha como é que tá Silencioso agora aqui, ó Dá um discuto Nem faz barulho, moçada Nota dez Retentor novo Os rolamentos da lateral, moçada Que é bem aqui, ó Vai dois rolamentos aqui, ó Bem aqui assim Vai um rolamento Na outra lateral Vai outro rolamento Quatro rolamentos trocados Diferencial regulado Lavado, ó Tá, ó Regular em nota dez, moçada Muito bom, moçada Olha que beleza Então isso aí Agora, moçada Que vocês viram aí Que a carcaça Foi devidamente higienizada Agora Esse Diferencial vai pro Pro lugar, moçada Passa silicone novo Silicone preto aqui Coloca no lugar E Revisado Revisado, moçada É como diz meu pai Revisionado Aí olho no lance Minha Nossa Senhora Toyota Hilux Três ponto zero Aspirada, moçada Quatro por dois Troca dos rolamentos Diferencial traseiro Pronto, moçada Olha aí o serviço pronto Nosso protocolo Vocês já conhecem Diferencial no lugar Pintamos a carcaça Deixamos Pronto, moçada O eixo montado Olha o novo Rolamentos novos O cliente vai até sentir O carro mais firme agora Ele vai falar Rapaz, ficou bom, hein E aqui na frente, moçada A gente engraxou o cubo Ih, moçada Desmontou o cubo Engraxou Colocou de volta E eu esqueci de Mostrar pra vocês Aqui a frente, hein Pessoal, foi muito rápido hoje Montaram tudo já Mas enfim, moçada O cubo aqui é normal Esqueci de mostrar o cubo Nessa filmagem Eu me concentrei Na carcaça E aí tá ela aí, moçada Do BDA Carcaça traseira Rolamento trocado, moçada Trocou os rolamentos Do pinhão pequeno Um vai bem aqui assim Do pinhão grande Mais ou menos Nessa região Dois da lateral Óleo novo Retentores Suspiro Ou respiro Solto Tá vendo Soltinho, ó Beleza Pra não forçar o retentor E aí tá pronto, moçada O serviço dessa Hilux clássica, moçada Famosa revisão De diferencial, moçada Vou baixar ela agora Vamos dar uma olhada Na Fazer um review dela, moçada Vamos fazer um Tipo de um review Então vamos Como eu já mostrei pra vocês A parte de baixo Ela é 4x2, né Ou seja, não tem tração dianteira E vocês vão ver agora Como é que Como é que Ela está, moçada Ah, e o óleo de campo Vai ser trocado Na próxima oportunidade Beleza, moçada Então é isso aí Vamos baixar ela agora Vamos dar uma olhada Nessa parte de acabamento Que ela, se eu não me engano É modelo DX, moçada Ou o DLX Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco, beleza É isso aí Toyota Hilux, moçada Modelo DX Essa aqui, moçada Era a caminhonete de entrada Na época do lançamento dela Percebam Pisca cinza Para-choque cinza Retrovisor cinza Maçanetas cinza Para-choque traseiro cinza Ela vinha com essa caçamba Moçada Já com esse Santo Antônio Que é essa espécie de Santo Antônio De fábrica Original de fábrica Que era uma caminhonete voltada Para o trabalho E não só isso Não somente essas diferenças Na cor Que a caminhonete completa Vamos dizer assim A SR5 Ela vinha com tudo cromado Percebam aqui O interior espartano Máquina de vidro Ausente Vamos dizer assim Vidro na maçaneta O console O apoio de braço Daquele mais simples Somente o puxador Aqui moçada No interior A gente pode perceber Também A ausência De um console central Aqui no meio Aquele console central Um porta-treco Aqui Um lugar até Para você colocar o braço Realmente um veículo Totalmente voltado Para o trabalho Moçada Certo? O interior bem simples Não vinha Nenhum tipo de som Rádio nada Era somente A parte de Trabalho Se a gente olhar aqui Vamos pegar a do José Que está aqui moçada A do José É um SR5 Certo? Eu sei que é uma 2.8 Mas o acabamento Dá para a gente ter uma noção De diferença Retrovisor cromado Maçanetas cromadas Para-choques cromados E o interior moçada Como acabei de mostrar para vocês Olha só Essa aqui SR5 Tem aqui O apoio de braço O console aqui Dos botões Completo Bem mais É Bem mais Sofisticado Bem mais acabado O bandor da porta Aqui Também Numa tonalidade Acabamento muito Elegante A parte ali Tem um carpete Aqui embaixo Luz Espia aqui Sua carro está acabando Ele desligado agora Né moçada Aqui lá do José Tem esse acabamento Em volta da alavanca Do câmbio Mas no momento Está sem a alavanca Esse é o porta-trex Que eu falei para vocês Um console central Está vendo Esse console central E o porta-trex Aqui Que falta Naquela caminete DX Aquele ali É o acabamento Este aqui É o acabamento Que eu disse para vocês Agora Que tem no pé Da alavanca Ali na porta Do carona Também Um console Assim um apoio De braço Bem Bem mais Avantajado Botão Do vidro elétrico Certo E aqui Todos os comandos Que a gente pode ver Que até que Está mais Tem mais A impressão Que o painel É mais As cores Tom sobre tom Um cinza Aqui Um mais escuro Aqui Enfim Moçada A gente pode ver Esse Esse Apoio de pé Aqui Vamos ver se tem Lá naquela caminete Aquele apoio de pé Ali do lado Direito Ali Aí A carroceria Como eu falei para vocês Dessas caminetes SR5 Não vinha Aquele Santo Antônio Aqui Por quê? Porque era Previsto Que o pessoal Instalava Esse Santo Antônio De acessório Da marca Queco Por isso Que não Coloquei Ele vinha Aquele Aquela Coensilha Mais Simples Ali Aqui O Maçaneta Preta E também Né Moçada A ausência Do 4x4 Então Não tem Aquela Segunda Alavanca Aqui Mas a do José Ela está Sem A alavanca Do cango Moçada Para-choque Também Preto Para-choque Traseiro Também Preto Olha lá O que eu pensei Ela não tem Aquele apoio Do pé Aqui Está vendo Esses Esses detalhes De conforto É ausente É ausente Nessa versão De entrada Aqui Moçada Acabei de chegar Do teste Com ela O veículo O diferencial Ficou nota 10 Moçada Nota 10 Mesmo Tirou toda A folga O ruído Que tinha Olha a frente Dela Moçada Está vendo Essa frente Tudo Digamos Tudo cinza E preto Fosco Né Diferente Da SR5 Onde é tudo Cromado E alguns Detalhes Mais pretos Retrovisores Retrovisores Também Pretos Então é isso Aí moçada Um pequeno Review Aqui Comparativo Dessa versão De entrada Da Hilux Com aquela Versão Topo De linha Ali Que é Do José Beleza Moçada Do BDA Então é isso Aí Mais um vídeo Do BDA Se encerrando Se você é novo No nosso canal Por favor A gente pede Para vocês Se inscrevam No nosso canal Para a gente Chegar No projeto Vinte e vinte Dois mil e vinte Com vinte mil inscritos Beleza moçada Então vamos lá Estamos Passamos de quinze mil Então estamos Agarrados na orelha E eu vou mandando Vídeo daqui Vocês vão se inscrevendo Daí Beleza moçada Gostou do nosso conteúdo Traz o carro aqui moçada Camionete Toyota A gente Conhece Parte do 4x4 Tem pancha BR Moçada Conteste a parte Beleza Venha fazer um orçamento Sem compromisso Isso E aproveite Para tomar O melhor café Da cidade Eu garanto E assim Já que estamos Encerrando Mais um vídeo Do PDA O seu canal De camionetes Classear Qual é a mensagem Classear Para as gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De cima Mais de quinze mil Iscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o celular Se inscrever No canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Acabou de passar Um conhecido Ali na hora Que eu estava Terminando o vídeo Sabe No caminhão